Muito bem, muito bem, empreendedora, empreendedor do mercado de personalizados. Esse é um vídeo bem especial que eu prometi no finalzinho de 2018. Inclusive, você pode ter me ajudado a gravar esse vídeo, porque eu pedi curtidas numa postagem, e que se a gente chegasse a 100 curtidas, eu estaria divulgando esse vídeo, gravando esse vídeo, numa forma de recompensar, a gente fazer uma troca. Então, nesse vídeo, eu quero gravar, eu quero trazer pra você, 15 formas de divulgar o seu próprio negócio. Seja ele personalizados, lembrancinhas, decoração de festa, enfim. Aqui a gente está tratando do mercado de personalizados e lembrancinhas. Então, essas 15 formas, algumas delas dependem de mais esforço seu, outras de menos, e a gente vai ver todas elas no detalhe, tá bom? Então, vamos lá. A primeira forma de você divulgar o seu negócio é através de festas gratuitas. Como assim, Fabiano? Festa gratuita? Você, se você estiver na tua fase inicial, você vai começar o teu negócio, ou você já começou, enfim. Essa estratégia, ela serve pra diversas etapas do teu negócio. Você vai fazer o quê? Você vai oferecer, principalmente pra amigos, familiares, amigos de amigos, pessoas próximas, que você faça as lembrancinhas do evento da pessoa, da festa, do filho, enfim. Você vai fazer as lembrancinhas de graça pra essa pessoa. Por quê? Porque você quer divulgar o seu negócio. Então, você quer as suas lembrancinhas espalhadas em algumas festas. Quando você está começando, essa é a melhor forma de você divulgar, tá? É você fazer algumas festas gratuitas, tá bom? Também não é pra você trabalhar de graça o tempo todo. Mas você vai fazer algumas festas gratuitas e em todas as suas lembrancinhas, você vai ter uma etiqueta, um adesivo com seu contato, seu e-mail, sua rede social, né? Seu telefone, pra que você gere a possibilidade dos convidados daquela festa procurarem você pra fazer lembrancinhas, né? Pra algum evento que eles venham a ter. Então, se você pensar que você coloca a lembrancinha, né, num aniversário onde vão 30, 40 famílias, você tem 30, 40 possibilidades, né, de receber um contato. Se você faz 3 festas, né, no mês aí de forma gratuita, você tem 30, 30, 40, né, quase 100 famílias aí atingidas com o seu produto, tá? Então, essa é a primeira forma de você divulgar o teu negócio. A segunda forma é o boca a boca, né? De certa forma, essa não é tão, é, não é tanto esforço seu, a não ser pela qualidade do seu produto, claro. Mas quando você, é, o fato de você, na forma 1, tá divulgando o seu produto pra 30, 40 famílias, assim que você fizer lembrancinhas pra mais gente, essas pessoas começam a indicar o seu trabalho. Isso é um fato que acontece, tá? Elas começam a recomendar o seu trabalho pra outros conhecidos que venham a fazer alguma festa. Então, é uma forma bastante útil e que funciona muito no começo, né, na fase inicial ali do negócio. É você, né, terceira forma, eu chamei de você, por quê? Porque você tem que ter, tem que fazer um esforço pra divulgar o teu negócio, né? Então, você tem que falar dele pras pessoas, você tem que aproveitar algumas oportunidades, né, de repente tá num local, tá numa festa, tá num evento, você poder falar do que você faz, você poder falar da tua empresa, né, do teu negócio de personalizados, lembrancinhas, de repente consegue parcerias, enfim. Você é a alma do negócio, né, você tem que ser uma garota propaganda, um garoto propaganda do seu negócio, tá? Isso é um fato, você tem que fazer isso. Número 4, parcerias locais. O que que seriam parcerias locais? Você ter, de repente, alguém que mora perto de você, que é decoradora de festa, né, e aí ela pode fazer uma parceria com você pra comprar as lembrancinhas contigo, né? Você tem, hoje em dia, tem pessoas que trabalham com decoração de festa, mas não necessariamente essa pessoa, ela faz tudo na decoração. Ela praticamente faz o projeto, ela faz o desenho daquela festa e ela compra tudo de fornecedores ali separados, né? Então você pode vir a ter uma parceira desse tipo, você pode procurar lojas próximo de você, né, na tua área de atuação, no teu bairro, lojas de acessórios e roupas infantis, de criança, de neném, né, coisa de maternidade, loja de maternidade, aonde você pode fornecer lembrancinhas pra que essa loja revenda, tá? A gente chegou a fazer isso uma época e funciona, tá? Funciona muito bem. Basta você chegar lá, vai, bate na porta da loja, conversa com o dono, com a dona, tá? Faz uma proposta, faz uma reunião, mostra o seu produto, né, enfim, é tudo no fundo a questão da gente tomar decisão, da gente avançar, né? A gente, às vezes, fica esperando as coisas acontecerem, mas, na verdade, a gente é que tem que tomar a atitude de buscar, de procurar, de ter uma conversa, né, ter uma reunião, fazer uma proposta, enfim. O número 5, tá? A quinta forma de você divulgar o teu negócio. Distribuir panfletos na tua cidade, no teu bairro, você mesma, né, você pode pagar alguém pra fazer isso pra você, mas o legal no início é você mesma ir lá fazer esse trabalho. Manda imprimir os panfletos ou faz você mesma. Se você ainda não sabe fazer, né, no meu curso da Academia do Photoshop, eu ensino a fazer panfleto, cartão de visita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você conhecer lá depois, mas você mesma pode fazer o seu panfleto em casa, né, tamanho 10x15, cria tua arte lá, legal, tua arte digital, e imprime 50, 100 panfletos. Sai andando pela rua, botando nas casas, botando nos prédios, escolas, creches, né, todos os pontos que forem de interesse, né, de um público que possa vir a comprar com você, você pode distribuir panfletos, pode fazer, tá, funciona, e é mais uma forma de você espalhar o teu negócio, né, pela tua região. Guias de divulgação. O que são esses guias de divulgação? São aqueles guias impressos, né, que você recebe às vezes na tua casa, o guia do bairro, o guia da cidade, né, guia de festas, enfim. Você pode, aqui já é um pouquinho mais avançado, porque envolve um investimento, né, esses guias, você tem que pagar um pedacinho lá da folha, onde você vai botar o teu banner, né, a tua imagem dentro daquele guia pra tá divulgando. Então, aí você, né, é questão de você ver o momento do teu negócio pra você poder investir ou não em colocar lá a tua imagem, a tua mensagem dentro de um guia de divulgação de lojas de produtos na sua cidade. Você pode criar, né, aqui no número 7, um site com a plataforma Wix, tá, é simples criar um site no Wix, você precisa de tempo, né, você precisa sentar ali pra criar esse site. É simples, eles ajudam bastante, né, a própria ferramenta ensina bastante como é que você faz, e você pode criar um site de uma página só, pra ter suas informações, telefone, né, redes sociais, um e-mail, imagem dos seus produtos, tudo isso vai te ajudar, tá, a gente tá criando aqui um conjunto de 15 formas, 15 estratégias que você, quanto mais delas você fizer, melhor pra divulgação do teu negócio. Então, você criar um site no Wix, é uma forma de você criar a tua presença na internet, né, começar a tua presença na internet através de um site, como eu falei, pode ser um site de uma página só, não tem problema, o importante é você tá ali, né, entrando na internet, estando no mundo online. Número 8, também faz parte um pouco dessa criação de site, e é você criar um site apenas com as informações da sua empresa, tá, você não precisa se preocupar em botar um produto pra vender, botar preço, botar, não, você vai criar uma página, né, isso a gente chama de site institucional, é quando o site, ele fala apenas da tua empresa, o que que ela é, né, qual é o negócio, o que que você faz, como é que você atende, é, algumas fotos, né, então essa oitava aqui tá bem, é, junto com a sétima, na sétima eu te digo que você pode usar o Wix pra começar a criar um site, né, e aqui você pode criar esse site de página única, falando da tua empresa, com todas as imagens, com informações, contatos, enfim, bem simples, tá, que é pra você poder ir pra prática logo, não ficar enrolando e não ficar perdendo tempo achando que não consegue fazer, e aí por conta disso você acaba deixando de fazer. A nona forma de você divulgar o teu negócio é você criar um blog, tá, essa é uma, é uma, é uma forma não apenas de divulgação, mas é uma forma de relacionamento com seus clientes, posicionamento da tua marca, né, você se posicionar no mercado, é, em alguma, em alguma área específica, dentro da área de lembrancinhas, claro, mas você de repente se posicionar como um negócio de lembrancinha de maternidade, né, o melhor, o mais chique, o, com cores vibrantes, enfim, você vai se posicionar. E um blog é uma forma incrível de você se, 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 se posicionar na internet, é uma forma incrível de você criar valor, se fazer conhecida, né, você vai ter um blog onde você vai escrever, onde você vai postar, as pessoas vão te seguir, é, é, é o que a gente costuma chamar de casa própria na internet, né, porque um blog ele é seu, você faz o que você quiser, você posta o que você quiser, você, é, envia pra quem você quiser, né, não é como as redes sociais que são, é, controladas pelo, pelos donos, né, então você, é, não tem ninguém atrapalhando o seu trabalho, ninguém vai tirar do ar, ninguém vai bloquear, nada. Um blog é a tua casa própria, é a casa própria do teu negócio na internet, tá? Eu ainda vou falar disso mais pra frente, de blogs aí, em outros vídeos, porque é um tema importantíssimo. Número 10, você criar a fanpage no Facebook do seu negócio. Isso eu canso de falar, você tem que criar a fanpage pro seu negócio. Não usa o perfil pessoal pra divulgar, tá? Não cria um perfil pessoal como marca de negócio, não. Você tem que criar uma fanpage, uma página. Dentro do seu perfil pessoal, você vai ali nas opções, né, ali no, clica lá na setinha de opções, no mesmo lugar onde você clica pra sair do Facebook, e ali você tem criar página. Então você vai criar uma página de empresa pro seu negócio, tá bom? Isso é importante pra você começar a trabalhar profissionalmente, pra você divulgar uma marca, criar uma relação com os clientes que vão chegar até você. Número 11, um Instagram, né, você tem que criar um Instagram da mesma forma. Um Instagram de negócio, pro seu negócio, com o nome do seu negócio, com a marca do seu negócio, de preferência igualzinho que você criar no Facebook. Então a imagem que você usa no Facebook, o logotipo, a marca, mesma coisa no Instagram e em qualquer outra rede, tá? Usa sempre a mesma cara, pras pessoas quando chegar em qualquer lugar, reconhecer o seu negócio. Então é criar um Instagram pra você postar as fotos dos seus produtos, fotos da sua produção, né, postar um conteúdo que agrade as pessoas que venham acompanhar você, enfim, né, estar no Instagram hoje é extremamente importante, né, uma rede que tá crescendo, as pessoas estão usando mais, e o Facebook continua também, né, o Facebook não morreu, mas o Instagram tem um apelo diferente, é mais dinâmico. Número 12, tá? Você pode buscar parcerias com outras fanpages, né, então da mesma forma que você busca parcerias próximo de onde você mora, né, perto da sua região, por aí, com profissionais de decoração, lojas de artigos, né, infantis e maternidade, você pode buscar parcerias com fanpages de outras marcas que você possa chegar lá complementando o serviço deles, né? Então, uma decoradora de festa, mesma coisa, uma loja que venda roupinhas infantis, você pode fazer uma parceria pra ela divulgar suas lembrancinhas, e você divulga os produtos, né, que ela venda, você pode deixar as lembrancinhas pra que ela também venda com uma comissão, né, e vocês podem acertar isso, enfim, tem uma infinidade de coisas. O importante é o que eu tô falando aqui, é você tomar a atitude de, né, buscar, de procurar, tá? Você não pode ficar aí parada, ficar aí parado, esperando, né, as coisas acontecerem pro seu negócio. O empreendedor, a empreendedora tem que estar atrás de cada vez mais formas de vender, né, no fundo é isso, você tem que ter vários lugares vendendo pra você, não apenas um. Então, até aqui a gente já falou aí de 12 formas, né, 12 estratégias que podem estar aí trabalhando pro teu negócio, ajudando você a vender. Bom, a décima terceira é você, com o passar do tempo, você já tem uma fanpage, você já tem e-mail dos seus clientes, né, é você criar um grupo no Facebook, de preferência um grupo fechado, tá, somente pra que as pessoas que você envia o convite, que você tenha o contato, as pessoas que comprem com você. O grupo é uma forma de você trazer essas pessoas pra dentro desse grupo no Facebook, pode ser um grupo de WhatsApp também, né, hoje em dia também tá bem forte, pode ser um grupo de WhatsApp, por quê? Porque você mantendo essas pessoas ali próximas de você, toda vez você tem a chance de vender novamente pra elas, né, um próximo aniversário, o aniversário de outro filho, enfim, você tem as pessoas próximas que você vai estar ali se relacionando com elas toda hora, todo dia, todo mês, toda semana, e você fazendo isso, você aumenta muito a tua chance de vender novamente pra essas pessoas, tá? Então você criar um grupo, uma comunidade, independente de onde seja, no Facebook ou no WhatsApp, também é muito importante e vai te ajudar a vender mais. Número 14, né, a décima quarta forma de você divulgar é você buscar outros grupos no Facebook, né, e grupos que sejam complementares ao teu trabalho de lembrancinhas, tá? Esse trabalho com outros grupos tem que ser muito bem arquitetado, né, tem que ser bem cuidadoso, por quê? Porque as pessoas criam grupos, não é pra que outra venha querer divulgar o produto ali dentro, né, então você tem que criar, você tem que entrar em outros grupos, né, por exemplo, grupos de decoração, grupos de mães, grupos de, enfim, você conhece os grupos aí no Facebook, e você tem que buscar se relacionar com o dono do grupo, com o moderador, tentar uma parceria, né, perguntar se você pode postar os teus produtos, enfim, você tá crescendo, né, a tua malha de divulgação, né, mais um bracinho ali que vai te ajudar a divulgar e a vender os seus lembrancinhas e seus personalizados. E a décima quinta forma, é a forma mais avançada, por isso eu deixei por último, que é você começar a aprender, né, isso aí você já vai estar ali no modo bem avançado, onde você já faz vendas, né, já tem uma certa verba, um dinheiro, onde você vai poder investir em anúncios, né, pra expandir essa divulgação. Então você vai poder investir em anúncios no Facebook, no Instagram, até no Google mesmo, pra que a mensagem, né, da sua empresa, da sua marca de personalizados, chegue ainda até mais, até, né, mais ainda pras pessoas, chegue pra muito mais gente, né, quanto mais dinheiro você investe, mais gente é atingida pelos seus anúncios. Então os anúncios pagos ficam aí como a última forma de você divulgar o seu negócio. Bom, é isso, né, eu vou terminar esse vídeo aqui, eu tô, inclusive, fazendo uma nova forma de gravação, no meio do vídeo aqui, você pode ter visto umas coisas aí estranhas, né, eu dei um clique, entrou aqui uma tela, porque eu tô fazendo isso direto no celular, no smartphone, né, é uma forma muito mais prática, e eu tô testando, né, então eu acho que ficou bem legal, a gente ganha tempo, né, com o celular, então não precisa sentar no computador e fazer, a gente ganha tempo aqui, e consegue entregar muito mais rápido um vídeo, uma mensagem, uma dica aí pra você, tá bom? Então é isso, vamos crescer com essas lembrancinhas aí, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!